Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá bem interessante. O governo do Barbudinho, a cada dia que passa, ele vai se autodestruindo, né? Ele vai se autoacabando por si só, gente. Os caras acusaram o tal do milícia digital o tempo todo e eles cometendo a parada. A CPI vai ser aberta e aí a gente vai ver quem é o Barbudinho, quem é a Esbanja, quem é o Montanha, né? Rapaz, vai dar ruim pra geral. Vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos pra mais um vídeo. Na Câmara, parlamentares da oposição anunciaram a criação de uma CPI pra investigar a chamada milícia digital do PT. Nós vamos agora a Brasília pra falar com a repórter Ruth Moraes, que traz os detalhes pra gente. Muito boa noite, Ruth, seja bem-vinda. Esse requerimento aí da CPI se baseia então em reportagens da imprensa, nós até comentamos aqui em Oeste Sem Filtro nessa semana, que mostram a atuação de influenciadores digitais aliados aí à base do governo. É isso, explica pra gente. Boa noite. Boa noite pra você, Paula, pra toda a nossa bancada e toda a audiência. Então a oposição anunciou essa CPI há pouco, o requerimento já conta com um pouco mais de 60 assinaturas, lembrando que são necessárias 171 pra poder protocolar o requerimento. Eles ainda vão conversar com o presidente Lira pra saber eventualmente se a CPI será instalada ou não. E eles usaram como base pra pedir essa CPI várias reportagens noticiadas pela imprensa, em especial pelo jornal O Estado de São Paulo, que denunciou aí uma estrutura financiada com dinheiro público que manteria influenciadores pra atacar e descredibilizar membros da oposição, pessoas comuns, cidadãos comuns que criticassem o governo e até mesmo a imprensa, na imprensa profissional, que publicasse matérias que fossem contrárias ao governo Lula. Essa estrutura teria sido criada durante as eleições presidenciais de 2022 e segundo o líder da oposição, Felipe Barros, aqui na Câmara, ele diz que ela é chefiada pelo ministro Paulo Pimenta, que comandava a Secretaria de Comunicação, a SECOM, até poucas semanas atrás, e essa estrutura teria ele como chefe e teria alguns braços, contando com influenciadores, mas alinhada ao governo, e também com a própria SECOM, que estaria em grupos de WhatsApp, então funcionaria com grupos de WhatsApp, que teriam uma agência de marketing auxiliando e até mesmo o presidente da empresa brasileira de comunicação, a EBC. Então, esses grupos eram comandados aí, chefiados por essas pessoas de confiança do ministro Paulo Pimenta, segundo a denúncia, segundo o requerimento também da CPI, para difundir informações falsas contra pessoas que fossem contrárias ao governo do presidente Lula. Então, ele cita também até mesmo a própria primeira-dama Janja, também que teria sido denunciada em alguns relatos que chegaram até eles, e para além disso, a oposição também acionou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para que ele incluísse no inquérito das milícias digitais essas denúncias que surgiram com a imprensa e até mesmo que deu origem à própria CPI. Pelo que a própria imprensa tem divulgado, o chefe dessa milícia digital é o ministro Paulo Pimenta. Essa estrutura conta com financiamento público, essa estrutura conta com influenciadores e essa estrutura tem dois objetivos, atacar e descredibilizar não só a oposição, mas qualquer cidadão que faz críticas à atuação do governo. Então, a gente conferiu um pouco da fala do líder da oposição, Felipe Barros, e eles estão aguardando uma resposta do presidente Lula, devem se reunir com ele, acredito que hoje ou amanhã, ou até mesmo na próxima semana, para tratar dos próximos passos para a CPI assim que ela atingir o número mínimo de assinaturas. Ruth, mudando um pouquinho de assunto, hoje foi um dia bastante agitado aí na Câmara, você estava acompanhando, conta para a gente o que mais os deputados definiram aí na tarde de hoje, Ruth. Pois é, Paulo, hoje foi bem agitado por aqui. Na pauta, há duas urgências de propostas que são um pouco polêmicas aqui, uma delas é de um projeto que equipara o aborto feito em casos permitidos por lei, como de estupro, o aborto de até 22 semanas, há um homicídio simples e prevê a pena, né, aumenta a pena de 10 para 20 anos de pena máxima. E outro projeto também, outra urgência sobre o projeto que estava aqui na Câmara, esse já foi aprovado, que é o das relações premiadas. Então, o que esse projeto prevê? Ele anula as relações premiadas que forem feitas por réus que estão presos. Esse projeto foi proposto em 2016 pelo então deputado Vadir Damus, que é petista e atual secretário do Ministério da Justiça, do governo Lula, e ele propôs esse projeto em meio à Lava Jato, no auge da Lava Jato, que usou também muitas relações premiadas. Então, a ideia era uma reação à Operação Lava Jato, e a proposta, apesar disso, foi apoiada por membros da oposição aqui na Câmara, e a urgência foi aprovada. O mérito da proposição sobre o aborto e também sobre a proposição das relações ainda não chegou a ser pautado, porque eles ainda não possuem relatores. Então, a ideia é apenas dar celeridade à tramitação das suas propostas, para que assim que tiverem relatórios finais prontos, para que os méritos possam ser votados pelo plenário. Volto com você, Paula. Boa noite. Bom, antes da gente passar para o próximo assunto, deixa eu pedir a análise política de Silvio Navarro sobre essa coletiva que ocorreu agora há pouco, Silvio, que a Ruth trouxe aqui para a gente, destacou aí um trecho, a gente viu o Felipe Barros comentando, da oposição anunciando essa CPI da milícia digital do PT, e que Paulo Pimenta, então, chefe da SECOM, seria aí o chefe dessa milícia digital organizada pelo PT. Como é que você avalia esse movimento aí, essa medida da oposição? Paula, a oposição aproveita o momento político que o país vive, no comentário anterior a gente lembrou que o Congresso entendeu um pouco da força que tem neste momento, que consegue impor sucessivas derrotas ao Executivo, ainda há uma queda de braço, um cabo de ferro ali, de força com o Judiciário, mas em relação ao Executivo, tudo aquilo que a Câmara quiser, hoje, ela impõe derrota ao Executivo. O Arthur Lira preside a casa, mas também vive um momento um pouco delicado, ele tenta tratar da sua sucessão, e ele não tem boa relação com a articulação política com o Alexandre Padilha, a quem chama frequentemente de incompetente, ou seja, ele está deixando a coisa correr. A oposição recolhe assinaturas, número tem, número vai conseguir, para uma CPI que, do ponto de vista do escopo, da fundamentação, ela é farta. Está muito claro, está muito claro que tinha aí um gabinete da ousadia, como disse o jornal Estado de São Paulo nesta semana, e como o PT trata, gabinete da ousadia. O gabinete do ódio para a imprensa tradicional era do Bolsonaro, agora é gabinete da ousadia. Parece, a gente brincou, né, letra de carnaval, música de pagode, o nome é qualquer coisa, mas do que se trata? Se trata de uma milícia digital. Se trata de pagar influenciadores para atacar, cancelar, perseguir perfis de direita nas redes sociais. O Twitter X prova que isso acontece todos os dias com jornalistas que não aderiram ao lulismo, ao PT, que criticam o Supremo Tribunal Federal também, e aí tem todo um consórcio por trás de blindagem, tem agências de checagem que só olham para um lado. Então, a fartura está toda aí. Que o Paulo Pimenta comanda tudo isso também não é novidade, porque ele assumiu isso. Antes de ser nomeado governador postiço do Rio Grande do Sul, o que foi que ele fez? Ele recorreu à Advocacia Geral da União e pediu que a Polícia Federal investigasse, por meio do Ministério da Justiça, evidentemente, que chefia a APF, ele agiu como caçador de fake news. Ele fez um dossiê. Ou seja, é com isso que ele está preocupado. Naquela lista tinham políticos, influenciadores, jornalistas, de novo, perfis de direita. Então, que o Paulo Pimenta pilota tudo isso e ainda tem a chave do cofre das verbas publicitárias da SECOM, que ele distribui para emissoras de TV aliadas, para o pessoal alinhado nas redações, isso aí está muito claro também. A Gleisi Hoffman comanda o PT, também está muito claro. A reportagem do Estadão mostrou que o Gilmar Tato, figura bem conhecida para quem é de São Paulo, por exemplo. Ele já foi martista, depois virou uma espécie de eminência parda, comanda, de certa forma, esse núcleo de comunicação do PT, maiúsculo, da executiva. E o Gilmar Tato dá aulas, tem foto. Quem que a gente deve pautar essa semana? O que a gente deve... Qual é o assunto? Que pessoas a gente deve perseguir? Devemos pedir para influenciadores? Tem um influenciador aí que ficou milionário, teve bilhões de views, simplesmente para atacar Jair Bolsonaro. Então, repito, escopo, fundamentação, para onde ir, tem. Número para conseguir assinaturas, tem. Como formar maioria numa CPI para não ser governista? Também, a CPI do MST provou isso no ano passado. Não fosse a interferência do Arthur Lira, na reta final, a coisa teria sido muito pior para o MST e a sua ligação umbilical com o PT. Então, está tudo aí. Agora, isso tudo para num ponto, que foi o final da reportagem que a Ruth trouxe. Inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. Acabou de ser prorrogado. Vai até o final do ano. Mas, inexplicávelmente, não tem ninguém lá da esquerda. Eu não sei o que acontece. Alguém sabe? E na terça-feira, no Rio, Lula participou da premiação da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. No discurso, o presidente sugeriu que os cientistas brasileiros precisam inventar um produto de inteligência artificial em português. Porra, eu disse, vai ser o nosso cientista, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho. Vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa criado pelo brasileiro que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial como foi roubado a criação do avião. O que é isso? Tem mais, espera aí. Falando para uma plateia de estudantes, Lula tentou incentivá-los a participarem da política. Em seguida, o presidente deixou um conselho. Nunca diga que todo político é safado e que todo político é ladrão, que você não gosta de política, que você não vai fazer política, porque todo cara que falar isso vai ser político e todo cara que for político vai ser o que ele pensa. Agora sim, Augusto, dá para juntar. Nesse caso, ele tem razão, nem todo político é ladrão. Ele é, ele é, mas nem todo político é. O PT é, mas ele não é. Agora, essa da inteligência artificial é mais um show da ignorância fundamental aí que marca o Lula, vocacional. Eu fiquei pensando se essa inteligência artificial vai ter alguma previsão aí de linguagem neutra também, porque ele quer em língua portuguesa. Ele pediu. Alô? Oi, oi. Acho que estava fechado aqui o áudio de vocês. Ô, Paula, é... Então, eu estava aqui pensando se o... se o... o Pimenta, se o Montanha, se ele estava lá na Olimpíada de Matemática, porque ele fez uma conta de Matemática semana passada que eu acho que ele vai precisar voltar para as aulas de Matemática. Eu não sei se a gente tem esse vídeo aí na mão, mas as contas de uma matemática não muito correta, não. Não, rapidamente, só. O Lula também precisa de aula de Matemática, é só olhar para as contas fiscais do governo dele para começar, mas ele não sabe. Agora, ele citou a questão do avião, a isso, como roubou a história do avião, a invenção do avião. Foi isso que eu entendi. Vale, vale ouvir outra vez. Vale a pena ver de novo? Vamos ouvir novamente. porque eu preciso entrar nesse assunto. Às vezes precisa de legenda para entender. Nunca diga. Porra, eu desastreio o nosso cientista, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho. Vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa criado pelo brasileiro que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial como foi roubado a criação do avião. Vamos lá. Eu usei hoje, eu usei para uma pesquisa inteligência artificial. A inteligência artificial feita pelos americanos, no caso, me deu respostas em língua portuguesa citando fontes de veículos aqui do Brasil. Não entendi onde é que ser criado aqui ou lá vai alterar, mas tudo bem. Agora, a questão do avião, o presidente Lula, acho que ele, será que ele sabe exatamente como foi a invenção de Santos Dumont? Quem inventou o avião, o presidente? Sim, foi Santos Dumont, porque voar sugere que você decole com as suas próprias forças, voe e depois pose. Santos Dumont fez isso. O que os irmãos Wright fizeram simplesmente foi catapultar. Bom, permaneceram em voo. Todo mundo sabe isso. Agora, óbvio que os americanos contam a história que convence a eles. E tudo bem, toda vez que eu fui aos Estados Unidos eu contei essa história, falei, então me provem que ele conseguiu decolar por força própria, porque Santos Dumont fez isso com 14 bis. Então, é só uma questão de diversão. O que ele devia fazer é orientar, por exemplo, as embaixadas brasileiras a exatamente contar o que aconteceu com Santos Dumont, porque os franceses reconhecem isso. Ah, se os americanos não reconhecem, é uma questão de guerra cultural, você vai lá e explica. eles têm um poder gigantesco. Agora, eles não ficam trabalhando contra o país, eles trabalham a favor do país, daí obviamente favorece qualquer história que contem. Eu acho que o Lula não entende absolutamente nada do que Santos Dumont fez, mas aí precisa ler para saber também, precisa aprender, precisa ter a humildade do aprendizado, né, Augusto? esse vídeo aí tem uma utilidade, pelo menos, que poderia ser útil a professores sérios, né, é só mostrar na aula e falar, olha o que acontece com a tua cabeça se você não estudar, se você não foi ficar na escola, e é só mostrar isso aí, é o show da ignorância. Bom, e só uma atualização, o presidente Lula viaja hoje para a Europa, dia 12, dia dos namorados, essa é a sexta viagem então do presidente para o continente. Bom, pessoal, é isso aí, se essa CPI for aprovada e o governo não a sequestrá-la, se a direita conseguir se articular para que a direita na esquerda não sequeste essa CPI, rapaz. vai ter imitador de Foca, vai ter Danone, vai ter muita gente sendo investigada, hein, vai ter muita gente ali que cuspiu para cima, que acusou o Bolsonaro de milícia durante quatro anos, e os caras criando, criaram, né, a oposição tem certeza que foi criada, né, uma porque o Paulo Pimenta falou aquilo lá, mandou investigar, e aí você já sabe, né, ele só foi, ele já foi convidado a falar ali por causa disso, meu irmão, vai dar ruim para os caras, a cada dia que passa, a gente vê a trincheira se abrindo, né, vai abrindo tudo, o coelhinho vai pulando da cartola, angu, é caroço saindo do angu, vai azedar o pudim desses caras, vamos estar na torcida aí, para que aprove a CPI, se, só aprove se for para a direita fazer o controle, não para colocar uma, uma gama, né, elisa gama, ou nem, ou vontade, até ânsia, só de ver, só de ver aquela coisa, me dá ânsia, imagina ouvir, aquela coisa ali, né, aí fica complicado, mas, se for para ser, é, a base ali, tudo de direita, tudo da oposição, aí, os caras convoca, quem eles, tem que convocar, faz os caras, falar o que tem que falar, faz as perguntas, né, porque quem fazia as perguntas, era, a elisa, a elisa do gambá, é, aí, aí fica complicado, né, estava defendendo, os parceiros ali, todos, todos os parceiros, sendo defendidos, e virou uma pizza, mas, essa do pimenta aí, a gente está curioso, para ver, e, montanha, já pensou, montanha, imitador de foca, está envolvido aí, deve estar envolvido, muita gente, aí, já pensou, a esbanja, rapaz, a esbanja, tendo que, dar depoimento, quebrar sigilo, meu, é um negócio, bem difícil de acontecer, mas, quebrar o sigilo, da dona esbanja, das milícias, aí, teve a denúncia, nossa, a denúncia, da mulher lá, meu, parque, mulher lá do, falou com a, caloinha lá, da, cara, do céu, vai só, saindo, caroço do angu, hein, caroço do angu, liga um ponto, no outro, teve agora, o arrozão, foi cancelado, na luz do dia, o cara, queria fazer o arrozão, pelo petrolão, na luz do dia, ainda, me vem o ministro, falar, que as empresas, eram capacitadas, capacitadas, né, não, tem as empresas, aí, capacitadas, tem umas empresas, que a gente não viu, não sabe, sabe, ou, é a mesma coisa, eu falar para vocês, que eu moro, eu moro aqui na minha casa, e eu não sei quem entra, e quem sai daqui, eu não sou cego, não sou cego, não estou, tomando remédio controlado, não estou trancado, em algum quarto, para eu não ver, para eu não saber, quem entra, quem sai, o que acontece aqui dentro, óbvio, que eu sei, o que acontece aqui dentro, né, quem é o governante, é óbvio, que ele sabe, o que acontece no governo, é óbvio, que ele está vendo, o que está acontecendo, lá, e tem algumas situações, que ele, não consegue controlar, mas ele consegue ver, e falar, e alertar, ó, mas, eu acredito, é na participação, direta, é, eu acho que esses caras aí, tem participação direta, e que eles são, os mentores, dessas ideias, né, não é, não foi a empresa, que foi procurar, o governo Barbudinho, não foi gente, não foi, é, não foi, se tivesse uma fiscalização séria, ó, isso aqui não tem como, eles não iam, a empresinha do queijo, não iam procurar os caras, porque eles não são especialistas, especializados nisso, seria, empresas especializadas, no assunto, então, os caras, tão, lascado, até o pescoço, se não fosse, o careca, e o Pacheco, a, o cara, já estava tudo no ó, sem pano, não fosse esses dois aí, esses caras, estava tudo, guardado já, porque eles estão fazendo, a luz do dia, para todo mundo ver, só que eles esqueceram, do fator surpresa, que é a internet, eles achou que nesse, estágio aqui, eles já tinham regulado tudo, nessa, nessa data, que a gente está, eles já teriam conseguido, regular tudo, graças a Deus, até o momento, ainda não conseguiram, e tomara que não consigam, e tomara que não possível, que não posso? Obrigado.